Matheus, cara, você fez errado, tá? O Matheus aqui perguntou uma coisa que é até interessante, ó. Ele falou que ele mesmo tirou os graus dele, porque ele não estava sentindo que ele estava merecendo aquele grau, e o professor dele não gostou. Normal, cara, observe só que você colocou em xeque a capacidade de avaliação de alguém mais graduado que você. Isso é inaceitável no jiu-jitsu. Quem avalia o meu aluno? Quem sabe se ele merece ou não ser graduado? Único e exclusivamente sou eu. O aluno não pode se autoavaliar, haja visto que um dos princípios marciais é também o respeito hierárquico. O aluno precisa confiar em seu professor para que o seu professor faça essa questão. E também não tem como uma pessoa que está ainda aprendendo jiu-jitsu, ainda está ganhando conhecimento, avaliar o seu próprio conhecimento. Fica um critério muito complexo aí, Matheus. Então, não faça isso. Peça desculpas para o seu professor. Parece-me baseado no que você está dizendo, que você é muito crítico com você mesmo. Tenha cuidado com essa autocrítica também, ok? Mas peça desculpas para o seu professor. mantenha a graduação que ele acha que você merece, porque é, primeiro, direito dele. Segundo é, ele quem detém o conhecimento para avaliar você e não você mesmo. Se fosse dessa forma, você não deveria nem ter um professor. Você deveria treinar sozinho, né? Porque já que você mesmo sabe quando você deve ou não ser graduado, você não precisa estar sob a destra de um professor. Beleza, Matheus? Não é um puxão de orelha, não. É só uma forma de ver para que você faça uma avaliação, tá ok? Obrigado, mais uma vez, por estarem comigo, interagindo aqui. Estamos chegando a quase 20 mil inscritos. Ajuda na divulgação do canal. E vamos ver se ainda, essa semana, a gente consegue fazer mais uma live. Beleza? Valeu, galera. Obrigado e vamos com tudo. Oxi! Valeu! Oxi! 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 Obrigado.